Fala galera, Rádio 100% Jogos de Chinuca Bairrinho de Mauá versus Pisca Quem passar estará na próxima fase, torneio de Campina Grande, Paraíba 0x0, primeira partida em andamento Bairrinho tentando avançar no torneio, se não me falha a memória Quem passar fake é entre os 13 finalistas Torneio disputado com vidas Cada jogador entrou com duas vidas Bairrinho perdeu já uma vida, está tentando manter a outra Estou filmando de lado porque está cercada a mesa de gente também filmando Tamo junto e misturado, oferecimento Biscoitos, papaguara, bolacha de motor e chumbada, artigos para pesca Tamo junto Grande aparição de pisca nas ondas da área mais top do Brasil Vamos que vamos Caiu a bola O homem Passi 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 Bora lá galera Quem perdeu aí tá fora do torneio Ótimo! São 8, 14, 14 São 8, 14 São 8, 14 São 8, 14 São 8, 14 São 7, 14 Não é um 9, 14 10 minutos, pessoal. 10 minutos, pessoal. 10 minutos. Calvou-se o que é. Calvou-se o que é. Calvou-se o que é. Coque não é a mesma. . . . . Oferecimento, biscoitos, papaguara, bolacha de botou. Revolucionando a sinuca brasileira. Chumbada, artigos para pesca. Acho que o Pisca agora vai ter que fazer magia negra. O Baianinho com a bola dele na boca, o Pisca com a dele lá para longe. 29 de fevereiro. Olha a tacada do Pisca. 1 a 0, Baianinho. 14, 15 e 16 de fevereiro, Campo Novo da Sinuca Brasil. 1 a 0, Baianinho. 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 Passou uma bola muito boa ali o pisca. Passou a bola em uma hora. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto